Em relação ao Instituto da Remissão, de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação.